O que é isso do grupo das vezes, vocês dizem que tá aí? Moriz os danços da alegria Não é o que o sangue, que a gente está estudando O próprio, a gente dá a liberos E isso, a diva, não só não Não está na pesca não, quando a gente não está em vento Só que pelo outro, porque está na cor Só que trafiz, todos os gatos Zagre, a opção deles, vem a vida Muitos teus, os ventos, os serem E nem afaz, e não se preocupa E até isso, que isso aqui, ó Não está na cor, não está Não está na cor, não está na cor Não está na cor Não está na cor, não está na cor Não está na cor, não está na cor E um ponto de af nation Pois muitão nas horas Não está num tempo, ó Mãe a uma cor, ó Não está na cor, ó Que tem uma cor, ó Ninguém dedica às resume também De nos, ó Nossa, nossa, nossa Não está na cor Sem dois pão 黃os Transcrição e Legendas por Quintena Coelho